Para você que gosta de produtos de qualidade, conheça as solas MPTips, fabricadas de forma artesanal, um produto nacional, feitas em couro de búfalo, com durezas que vão de média a dura. E sob encomenda, você pode escolher a dureza da sua sola. Também temos solas laminadas, feitas com couro de porco. Entre em contato com o Pedro Mendonça, melhore seu jogo com produtos de qualidade. O campeão, apenas um frame longe da vitória. Provavelmente não está pronto. Já está pronto. Se você vai perder esses tipos de gols, você sempre erra no lado dele e é muito fino. O legal é que os qualifying que tem lá na maioria dos qualifying são o Lester, né? O palhaço de Lester. Jester, né? O palhaço ou o bobo da corte, né? O Dr. Redding won the frame, então... É, o homem está pifado, né? Vamos ver o que vai dar agora, né? O red vai para o lado, precisa de cobre. Não tem nada. Cannon. Ele tentou abrir ali. Saulo, ele aprendeu com o Sule, né? Não tem nada. Isso é difícil. Não. Não. Eu acho que o rei precisa de cobre. Ih, rapaz. Olha só a tacada do cara. O que é que o cobre não vai ter cobre de qualquer lugar, porque esse red agora tem no motivo não não. O que você vai ter. Ele não está ficando no pão, esse é branco. Não sei o que fazer com o Q-Ball. Sim. O verde. Ele foi empurrado em jogar isso. É, meus amigos. Ele escolheu o que você não pensou. Ele joga bem, mas ele não tem ganha de ganhar, sabe? Não tem aquele sangue no olho, sabe? Aquele malvô para cima. Vida, oh céu, azar. Tudo para ele está bom, sabe? Oh céu, azar, oh vida, azar. Olha o mundo cruel. O cara não faz nada para melhorar, né? Especialmente o que mais perto do negro. Ele pode jogar para o negro no meio. Se é o Trump, se é o... Marco Williams, se é o Sullivan. Já tinha acabado esse jogo, ó. 20. Wow. Eu não sei por que ele não pensou então. Sim, eu também. 21. Você tem que fazer esses... As você disse, o que mais perto do negro foi o ideal. Alongside o negro, Aventa a força de Q-Ball ao lado os angles. Não succeeded. Não conseguiu. Não sei. Ele deveria ter algo mais fácil do que isso. Você já fez isso. Você já fez isso. Você já fez isso. Você já fez isso. É isso, tipo dera. Olha... All night's chosen an easy option. Vamos lá. A volta na verde. Ele tem um bom bom. Ele tem um bom bom. Ele tem um bom bom bom. Good effort It's a millimetre correct Because He's found a line Just a minor adjustment Não Foul 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 Luka Braselfo So on that line Any harder Let's say It could be game over This is too narrow now Foul And a miss Luka Braselfo It's amazing The first time around He was so close Zou Will snoop your chance Nine Well he's not played that well Played for the blue In the right middle Believe me He's so lucky To be on the pink there Could have been on nothing Incredible It's a chance When you're in these situations You're playing catch up Wow Wow Let's see if he's going to take a look Eight Eight É, rapaz, lá está 64 a diferença aí. Recebou. Recebou. Ela acertou. Vamos, filho, vamos fechar essa partida, vai. Mais uma vermelha, fechou, 9 a 7. Não, não é mais uma vermelha não, é preciso das duas. 33. 33. Tô olhando se vai ter 5 ali. É isso aí, não é mais uma vermelha não. Ah, é a vontade que ele ganhe logo do... Boa bola. 41. Boa bola. É quase que ele... Ele quer a vitória vir para ele, rather than him grab it and go for it. 45. David Gilbert has every help that could possibly want to stay in this match from his opponent. só se cair a sola para não ganhar esse jogo. Para não ganhar esse frame. 50. Salt brown, blue-pink, to keep his hopes alive. Só marrom, azul e pink para manter a esperança. 54. He hopes alive. A esperança é viva. 59. He's missed his opportunity to go over the winning line as Luka Brasel. Nice. Ele é o bom Viena. Frame 17. Dave Gilbert to break. O que é 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 o que Essa é a mesa 1, Elton. E aí, oi, 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 o . . . . . . o black in the open and the blue on its spot more, more the opportunity couldn't have worked out better 22 you just kind of sense in David Gilbert's body language here he's kind of picked up the pace a little and then when you keep being up for the lifeline why wouldn't you believe that it could be your night I hope the judge put the ball first good 46 this, the position there isn't a problem there is a key shot it's a key shot it's a key shot now two yellow let's go good 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 other than the blue 56 and one more red one more red sussnook is required . . . . . . . . . E me dois. 62. No vieta. 67. Perdi. Bom, nós não vemos o sentry, mas... E aí, defende-champion. Vamos pro jogo. Vamos torcer pro Olho agora, vamos torcer pro Olho, ganha esse frame agora. O que ele pode encontrar? Se ele puder ganhar, tudo será esquecido. Ele vai estar no próximo round. Provavelmente relaxar e jogar snooker novamente, mas isso é... E David Gilbert está ficando mais e mais confiante. Vamos lá, Olho, vamos lá. O cemitério está cheio de herói, colega. Boa, boa. E faca no dente, é isso. Sexto. Não, 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 não. Se ele fizer isso, foi uma reação de reação de cadeira. Ele não poderia ver o redor em um lado, mas se fosse o pinto no rosto, isso não teria acontecido. Ai, cara, é uma... Unlucky. E aí, ô... Que as... O jogo agora. Se não, cara, olhe... Tô tentando lembrar, também tem um personagem de Bastardos Inglórias que é igual... A gente vai dando apelido pra turma, né? Vai dando apelido, vai no... O jogo agora. O jogo agora. O jogo agora. E está... Vai para o dropdown. O jogo agora. O jogo agora. O jogo agora. Especialmente. . . . Não, tá. Na verdade, não. Elão esistente. 3 vermelhas para garantir 4 vermelhas Vamos fazer Boa bola 46 Não precisa jogar nenhum cano Só jogar para o vermelho Esse verde, o verde e o verde O que é o que é necessário Oh, ele perdeu o verde Come on Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Um momento Um cano agora nas vermelhas Para abrir as vermelhas Vai Ui Mas existe agora Você pega a planta Os verdes estão esperando Sim Ele tem Sim E ele tem O o que é que é o verde Fala Tch Vai, vai, vai I always quit on the shot Great plant will show it here again But what a Bola da vitória Mas o que é que o Bola da vitória Hala Tch Quando ele atingiu o verde, foi maravilhoso, aquele verde, apenas quando ele precisava. Vamos buscar essa vitória, cara. Esquenta a cabeça com ponto, não. Faz o que você treina, a vida inteira você faz lá na sua mesa. Pode ir aí. Pode ir para o verde, pode ir para o verde, sem usar uma câncer. Ele pode. Ele tem aqui, e o Luka. Ele deve estar pensando em todas as coisas agora. 35. Você está pedindo para o problema. Siga. 47. Só a casa. Aê, garoto. Aê, Wally. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Aê, garoto. Aê, garoto. O que é isso? Aê, garoto. Aê, garoto. Aê, garoto. Sim, não é isso, garoto. Ele está fazendo isso novamente. Ele começou a fazer esse jogo como uma casa com fogo. Isso! Não vai fazer falta aí, filho. Boa! 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 3,7 Looking like They can win There's only been one player really And that's the man at the table Morning Like a house on fire But those breaks And they give opponents chances Which is done in the last few frames For Dave Gilbert From nowhere really Another nice It's been a fabulous performance É, também não entendo a dificuldade. Puta, não quer jogar com fancho, cara? Ai, meu Deus do céu. Aê! Aê, garoto! Só mais uma. Aê, garoto! Uma mais red. Resultos, eu tenho que ser honesto, eu não vi o que vai vir. Não! Ele perdeu. Não! Matchball. É, no matchball, cara. Aqui, cara. O aparelho tirou foto com o David Gilbert. É, é isso aí, garoto. Respeitoso. Cara, eu tenho minha teoria. Eu tenho minha teoria. Ele acertou só 3 de 7 tentativas, cara. Defendeu. Tá bom, tá bom. Quer ver? Eu vou pegar até. Aí, ó. A chance. Dá uma puxada na branca. Traz a branca atrás da 7. Eu vou pegar. 70 pontos por trás. Ele chegou. Ele chegou. Se lascou. Se lascou. Zebra, primeira zebra, se lascou. Fala pessoal, para a gente que gosta desse nosso esporte, sabe o quanto é difícil encontrar links que contenham lives, jogos ao vivo. É comum a gente ver nos grupos do WhatsApp perguntas do tipo Alguém tem um link? Onde que está assistindo? Onde que eu posso assistir? E isso você encontra aqui no nosso canal Pizza Pava Sinuca. Você pode fazer parte do nosso grupo de membros do canal, onde você tem acesso a conteúdos exclusivos, transmissões ao vivo e exclusivos. Um abraço.